Você, você, é o artista. Antes tarde do que nunca, o cara tá aqui com a gente por telefone, vamos nessa, Chico César falando com a gente, Chico, tá falando de onde, cara? Tô falando do Grajaú, São Paulo, boa noite. Boa noite, seja bem vindo, a gente tava brincando com o Mama África, grandes sons de você, aqui na rádio, falando que cê tinha dado balão na gente, meu. Não, eu liguei pro assessor da imprensa daí de vocês pra saber o que tava acontecendo, tava esperando uma ligação. Legal, legal, que bom que deu certo. Chico, você sexta-feira vai estar se apresentando, um evento bem legal, uma estrutura maravilhosa, lá no ginásio do Sesc, um espaço que passa sempre grandes artistas, eu mesmo estive outro dia lá no Gabriel Pensador, a expectativa é muito boa de de relembrar grandes clássicos, Chico? Não, na verdade não, a expectativa é de tocar catorze músicas novas e um disco novo chamado Estado de Poesia. Legal. Aí, depois de tocar todas essas músicas, se houver pique do público, se o público quiser mais coisas, aí a gente toca mais alguma coisa conhecida, mas o show é de lançamento do disco Estado de Poesia. Legal, porque o pessoal vai pedir essa aqui, coloca aí, Luizinho. Tem que fazer, hein? Por nós, a gente vai estar lá berrando. Ô, Chico, mas é legal porque o Sesc oferece uma um padrão de de som muito legal, né? Quem for não vai se arrepender. Não, não, com certeza não, porque na verdade é não é um um evento apenas de entretenimento, é um evento cultural, né? Em que as pessoas vão pra renovar o seu repertório, pra conhecer coisas novas, né? É isso que a gente tá fazendo no Brasil inteiro, né? Fizemos São Paulo, Salvador, João Pessoa, eh Fortaleza, Belém e vamos levar a Sorocaba também. Sensacional. Chico César participando com a gente ao vivo por telefone. Chico, a sua turnê desse CD novo, desse trabalho novo, como é que é a banda? Quantas pessoas tão viajando? Qual a estrutura aí que cê traz pra gente? Bom, nós somos seis pessoas no palco, eh eu toco guitarra e canto, Elinho Medeiros toca teclado, Lívia Matos toca acordeon, Chico Medeiros toca baixo e o Gleitson Meira toca bateria, Escurinho toca percussão e também canta uma uma música comigo, eh que chama Sinusumaré. Legal, gostei, time escalado e definido, então sexta-feira, quem quiser conferir, com certeza vai se amarrar, um abraço e convida esse povo que tá na audiência pra conferir você. Bom, queremos eh convidar todas as pessoas que nos escutam agora, eh pra que venham conhecer esse disco lançado e selecionado pela Natura Musical, eh estado de poesia, né? O e é um prazer voltar a Sorocaba pra celebrar estado de poesia junto com vocês. Maravilha, Chico, uma honra a sua participação com a gente, tá bom? Um beijo. Tá bom, meu irmão, um beijo, bom trabalho, tchau. Valeu, querido, grande figura, Luizinho, assim como você tinha falado, um grande cara, uma grande figura. Vamos. Gente boa. Gente boa, Malandro. Vamos nessa, esse é o Na Noite. Na Noite Ipanema. Tchau. Tchau. Amém.